Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de GTS 5 Para continuarmos e fazermos o vigésimo carro da nossa garagem de 20 carros de velocidade furiosa E eu vou acabar esta coleção de 20 carros com o Viper SRT-10 Vamos do Tokyo Drift O que vocês vão precisar é de comprar o Benji Na Benji, vão ali ao site da Benji Compram o Benji por R$65.000 Mas não vamos torná-lo na Benji, vamos torná-lo na Los Santos Ou se preferirem podemos torná-lo na nossa garagem executiva É onde eu vou fazer, ok? Ora cá está mano, chegando aqui a minha garagem executiva Vocês podem fazer na Los Santos, na Untune e na Benji Porque não é para fazer melhoria, ok mano? Aqui vai aparecer a opção da melhoria Vamos passar a isto, não vamos fazer melhoria nenhuma Melindagem, vocês metem o que quiserem Eu vou colocar 20% O freio é de corrida Para-choques, deixem no stock Motor nível 4 Escape, mano, escapezinho Entre esses dois, mano Entre o primeiro, o de origem E o com caixa grande É uma questão de escolha, mano Se calhar até é mais o de origem, o original Mas eu vou meter este daqui Acho que fica mais bacana Com caixa grande E a diferença nem é muita Para o filme ir para aqui, ok mano? Capô Vamos pôr aqui o capô com saída de arma O segundo Buzina, passem isto à frente Luzes, foras de chame Kits de neon, mano Mas eu também não reparei se o carro tinha neon, ok mano? Por isso vamos saltar o neon Mas lá está, mano Se vocês quiserem meter o neonzinho Então, mano Até pode ficar melhor Coloquem sem stress nenhum Aqui na placa, mano Metam-o em bronco Isto aqui neste carro é importante Porque a placa é em bronco Metam-o aqui azul no bronco A placa, a terceira placa Agora aqui em pintura, mano Com o principal Metam-o em clássico E coloquem vermelho turino E na com a secundária A mesma coisa Clássico E coloquem vermelho Vermelho turino, mano É um carro muito simples de fazer, mano Mas o carro é muito épico, mano Quem viu o Tokyo Drift Sabe daquilo que eu estou a falar, mano Agora aqui no teto, mano Vamos retirar o teto de fora Que é um carro Comerciável É um carro descapotável, ok? Ora aí está Retiramos o teto Vamos aqui a spoiler Não coloquem spoiler, mano É um carro que não tem spoiler Suspensão Vamos rebaixar aí o carrão, mano Transmissão de corrida turbo Instalamos Aqui em rodas, mano Vamos a tipo de rodas De luxo Ares cromados E vamos colocar Cromatic Z, mano Este carrão A minheta, mano E está a famosa mensagem Que eu costumo receber Sabe o que estou a gravar no vídeo Como eu estava a dizer, mano Eu não sei porque é que as minhas jantes cromadas Em luxo Estão sempre grátis, mano Não sei se isto acontece com vocês ou não Mas amistão E colocam a janta cromada Em luxo A sétima janta, ok, mano Cromatic Z Colocando isto Cor da roda, não podem mexer Pneus Desenho de pneus Não coloquem isto, mano O carro não tem nada disto Melhoriem à prova de bala Coloquem se quiserem, mano Se não forem rebaixar o carro ao máximo depois Não podem colocar, mano Mas se quiserem depois rebaixar, não coloquem E fumaça do pneu Deixem-lhe em branco E como é óbvio Não temos janelas Para meter o fumê, mano E está feito o nosso carro Como é óbvio Vamos fazer aí um mini showcase Já sabem, mano Não se esqueçam de deixar aquele like De subscrever o canal Caso não sejam inscritos, mano Pai, eu agora tirei a handcard Temos aí a tela de final de vídeo Que aparece aí uns retângulos Que aparece uns vídeos sugeridos Uma playlist A minha carinha aí Para vocês subscreverem Se não forem inscritos Pai, fica porreiro, mano Se calhar depois faço um handcard Para isso, ok Não sei, mano Mas para já fica assim Deixem-nos comentários a vossa opinião Já sabem Fiquem bem Fui Fiquem bem 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.